O Microsoft Excel não é a única ferramenta de planilhas que existe hoje no mercado, por isso que hoje eu vou te mostrar quatro alternativas excelentes e gratuitas para você ter o mesmo desempenho e, o melhor de tudo, de graça. A primeira alternativa é uma das mais usadas, e a gente está falando aqui do LibreOffice Calc. Ele é totalmente gratuito e mega simples de usar. A aparência dele ainda é muito semelhante ao Windows XP, tem aquela pegada um pouco antiga, mas ele faz muito bem as funções que o Excel faz. E com a tela compartilhada, eu vou mostrar alguns pontos importantes para cada ferramenta, tá? Vamos começar aqui, então, pelo nosso LibreOffice Calc, lembrando que a gente só vai dar aqui um overview, a gente só vai olhar rapidinho para vocês entenderem se vale a pena ou não. O LibreOffice Calc é muito conhecido porque ele está muito presente em concurso público, tanto que nós temos um curso aqui no canal onde a gente ensina como que você resolve essas questões de concurso público, mas, é claro, isso é tema para outros vídeos, se quiser. Vou deixar na descrição. Mas o que importa aqui é o seguinte, eu vou usar essa base de dados aqui como padrão também para as outras três ferramentas que a gente vai ensinar, além do LibreOffice Calc. Como vocês podem ver aqui em cima, a aparência dele é bem diferente quando a gente faz a comparação com o Excel e o Google Planilhas, caso de ferramentas que vocês já estejam familiarizados. Mas, ainda assim, a gente consegue trabalhar bem com a estilização dele. Então, a gente tem as opções de centralização, alinhamento e formatação, bem como as outras ferramentas também. Então, você consegue mexer tudo o que você faz no Excel também aqui dentro. Vou mostrar aqui para vocês quais são os pontos e diferenciais que tem o LibreOffice Calc do Excel que podem ou não valer a pena. O primeiro grande ponto aqui é para você chamar uma função. Repara que se eu coloco aqui igual soma, ele não me traz uma lista dizendo quais são as funções que têm um nome parecido. Ele vai trazer isso tudo numa única linha. E se eu apertar Tab, ele não seleciona aquela função. Então, eu tenho que colocar aqui o nome da minha função. Ela vai ficar aparecendo aqui entre colchetes e aí sim você vai ter que dar um Enter. Além disso, a gente não consegue pegar aqui uma explicação mais detalhada daquela fórmula, caso você não tenha conhecimento dela e os argumentos são marcados por essa setinha preta. Então, nesse visual um pouco antigo e não ter uma opção de ajuda, que acaba sujando muito quem é iniciante, acaba pecando um pouco aqui no LibreOffice Calc. Mas, repito, ele faz muita coisa do que faz o Excel. Um outro ponto muito importante aqui quando a gente fala do LibreOffice Calc são as funções. Então, se você colocar aqui, por exemplo, Cs e outras funções matriciais que são funções novas que chegaram lá para o Excel, a gente tem por aqui. As Cs, por exemplo, nós já temos. Soma Cs, Conte Cs, enfim. Mas tem algumas que a gente ainda não tem por aqui, tá? O que é o exemplo aqui da ProcX. Nós ainda não temos o ProcX aqui no LibreOffice Calc, pelo menos até a data em que eu estou gravando. Além disso, funções matriciais, ou seja, funções que retornam para a gente uma matriz, ou seja, ela despeja nas linhas restantes, nem em português, nem em inglês. Ou seja, aqui o LibreOffice Calc fica devendo para a gente, mas como é uma ferramenta que basicamente se sustenta através de doação, entra em natural que uma coisa ou outra demore menos, mas é quase uma certeza que a gente sempre vai ter as features, a gente sempre vai ter também novas atualizações e inserção de fórmulas novas com o passar do tempo. Um outro ponto importante aqui sobre o LibreOffice Calc é que é muito simples você inserir o objeto, bem como é no Microsoft Excel. Eu coloquei aqui, por exemplo, essa seta, e o que eu vou mostrar aqui para vocês é a criação de hiperlink. Infelizmente, ele não é tão simples como é lá no Excel. Então, por mais que você selecione aqui o objeto e você venha no hiperlink, você tem que fazer um caminho um pouco diferente. Então, você tem que escolher o documento, você vai precisar dizer qual que é o caminho, selecionar a pasta para onde você quer ir, e depois que você insere o hiperlink aqui dentro, você tem que usar o comando Ctrl, e aí sim o clique com o botão esquerdo do mouse. Ou seja, acaba sendo desfavorável para você, e você tem que arrumar isso lá nas configurações, o que acaba não sendo tão prático. Mas, se for o caso, a gente vai deixar também no card uma aula completa sobre o LibreOffice Calc, e a gente ensina essa configuração para você. Lembrando que o LibreOffice Calc também tem a criação de macros, então é muito mais fácil você criar macros aqui, bem como é no Excel, não tem muito segredo, além de ser bem parecido, fechou? Já a segunda opção é disparada, a minha favorita, e é sobre ela a maior parte dos vídeos que eu faço aqui no canal. Isso porque o Google Planilhas permite diversas integrações, além de, é claro, fórmulas exclusivas. Então, tem funções que não tem lá no Excel, que a gente consegue usar aqui dentro do Google Sheets. Mas, novamente, vamos ver na prática sobre os pontos importantes do Google Planilhas. Para a gente conseguir fazer um teste legal, eu vou aumentar aqui o nosso zoom, e a gente pode testar, por exemplo, a formatação condicional. E aqui eu quero mostrar algo para vocês. Quando eu seleciono toda a minha base de dados, ou se você quiser, você pode selecionar aqui, por exemplo, só os dados de uma coluna, a gente vem aqui na guia Formatar, e nós já teremos formatação condicional. O grande ponto aqui do Google Planilhas é que tudo que você mexe referente a validação de dados, criação de tabela dinâmica, formatação condicional, estilização de gráfico, inserção e configuração dos gráficos, ele sempre vai abrir aqui um painelzinho na direita. Por sorte, o Google Planilhas é bem didático, tá? E assim como nas funções, a gente consegue pegar bastante dados ali na seção de ajuda, que também é totalmente acessível. Então aqui o que a gente vai fazer é só trocar essa formatação condicional para o texto contém, e a gente vai colocar aqui RH, só para ele colocar uma formatação totalmente aleatória, só para a gente testar como que funciona. Então é importante você saber que sempre que você for mudar alguma coisa de validação, formatação, gráfico, você consegue mudar aqui sempre no painel da direita que abre nas opções, beleza? Mas tudo que o Excel faz também é possível de fazer no Google Planilhas. Uma vantagem muito interessante aqui é que nós temos todas as funções que já existem no Excel hoje, e é claro, de graça. Então, CES, a gente tem aqui a conte CES, e aí se você está me perguntando onde que fica a CES, aqui vem um ponto muito importante para o Google Sheets. Algumas funções, principalmente as funções novas, boa parte delas, mesmo que esteja configurada em português, ela vai aparecer em inglês. Por exemplo, a gente tem a função Único, aqui você vai encontrar como Únique, mas mesmo assim tem essa função e são exatamente os mesmos argumentos, então você não precisa ficar ali preocupado se o critério vai mudar, tá? A sintaxe daquela fórmula, ela vai ser exatamente a mesma. Isso se você quiser usar funções como, por exemplo, a Filtro, que a gente encontra aqui como Filter. Então algumas funções você vai encontrar sempre em inglês, bem como a CES, que no nosso caso aqui é como IFS. Mas repito, a sintaxe dessa função é exatamente a mesma. Então você consegue usar sim as funções matriciais aqui dentro. O Google Planilhas, ele tem uma função para você usar offline, mas ele dá muito problema, pelo menos até hoje. Mas a função online dele permite o compartilhamento e edição em tempo real. Então isso facilita muito no seu uso e no compartilhamento desses dados. Só que o mais legal aqui do Google Planilhas, eu vou ensinar para vocês, que são as funções que a gente tem aqui, que são funções até então exclusivas para eles, que são as funções de importação e também uma função muito legal que insere um gráfico de acordo com a configuração da fórmula dentro da célula. A gente vai começar aqui usando uma função chamada Import Range. Essa função aqui, ela permite que você traga dados de outras planilhas do Google Sheets. E você nem consegue apagar esses dados aqui dentro da função. Você pode alterar na outra planilha e ele altera automaticamente aqui. Então você consegue concatenar uma série de dados e mesmo assim, não perde esses valores e tudo atualiza em tempo real. A diferença é de somente segundos e é muito útil para você e eu vou te mostrar. Aqui no nosso caso, por exemplo, a gente tem a função Import Range e a primeira coisa que ele pede para a gente é o URL da planilha. Então, dou um Ctrl C aqui, eu vou colocar, entre aspas, o URL da planilha, ponto e vírgula, o string do intervalo. No meu caso, o string do intervalo vai ser de que célula até que célula eu quero. Então, eu tenho uma planilha aqui com dados aleatórios e eu vou pegar, então, da minha A1 até a C9. Então, entre aspas, eu vou colocar aqui A1 até C9. E aí, eu fecho aqui, aspas, dou um Enter, ele vai começar a carregar e aqui a gente vai dar permissão de acesso daquela planilha e eu já tenho esses dados. Então, eu não consigo, por exemplo, deletar, porque está mudando ali. Então, eu vou trocar aqui de João, por exemplo, lá para Luca. Então, se eu alterar aqui João e eu colocar aqui Luca, volto na minha planilha e a Import Range também faz isso. Então, se eu quiser, por exemplo, dar continuidade aqui nessa planilha, eu posso simplesmente tirar essa função, colocar aqui e a gente já tem esses dados que são a continuidade das informações que nós já temos. E também tem a função Sparkline. Mas para a função Sparkline, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima para você aprender sobre a função Sparkline que cria gráficos de linha, barra ou em loss ou que você precisar somente usando essa função dentro de uma célula. É bem interessante. E lembrando que para cada uma das ferramentas eu vou deixar um link aqui no canal onde eu ensino do zero sobre cada uma para você não ter que pagar um curso de forma precipitada. A gente tem os nossos cursos aqui, é óbvio que a gente vende, mas é claro, a gente tem muito conteúdo gratuito para você aprender e aí sim, se necessário, você dá uma olhadinha nos cursos. Mas primeiro, sempre faça os cursos grátis e do zero que a gente tem aqui no canal. A terceira opção é a Rose.com e inclusive a Rose.com menciona abertamente que é a nova geração da planilha. Eles inclusive têm inteligência artificial dentro da própria ferramenta e eles garantem que vão tirar aí entre aspas o reinado do Excel já que o Excel é muito usado. Nós também já fizemos um vídeo sobre essas ferramentas, mas eu vou fazer aqui com vocês novamente um overview para vocês darem uma olhada. Então eu estou aqui na página inicial deles e aí você vai criar a sua conta gratuita, tá? Eles têm alguns serviços que são pagos, mas você consegue fazer tudo pelo gratuito tranquilamente. Depois que você logar, essa aqui vai ser a tela inicial da Rose.com. Eu vou criar aqui uma nova planilha. Atualmente ele ainda está totalmente em inglês, tá? Mas vocês conseguem fazer bastante coisa assim porque não é muito difícil de usar. E repara que quando a gente abre e dá uma olhadinha na estilização a tela inicial dele é totalmente parecida com Monday, Notion e outras ferramentas que têm um visual um pouco mais agradável e um pouco mais moderno. E aqui no cantinho a gente já tem a nossa planilha. A vantagem do Rose.com é porque você consegue transformar isso aqui basicamente do que é um Docker Studio, um Power BI porque você consegue colocar os dados da planilha, colocar gráficos, criar relatórios e fazer muita coisa interessante aqui dentro. Então você pode montar um dashboard além da sua própria planilha. Então olhando aqui um pouco a estilização da Rose.com eu vou copiar inclusive aqui os dados que a gente tem lá do Google Sheets. Eu vou copiar aqui esta tabelinha e eu vou jogar aqui no Rose.com. Então repara que quando você vai inserindo ele vai adicionando essas linhas e você consegue alterar aqui toda a estilização. Então você pode escolher aqui o modelo do título você pode fazer todo o alinhamento da mesma forma que você faz nas outras ferramentas. Ele tem até alguns padrões bem interessantes aqui para você já colocar o fundo da célula de uma cor e a letra de outra a fonte também de outra forma. E aqui é claro você tem as funções. O que acontece aqui é que como ele está totalmente em inglês e ainda não tem como você mudar a linguagem dele para português as funções estarão também em inglês. Então por exemplo a soma que está como o sum o soma 6 que aqui no caso é o sum myths entre outras funções bem interessantes que você pode fazer por aqui. O mais legal é que você tem também as funções matriciais então você tem aqui a filter e funções como por exemplo Unique e outras funções que você consegue despejar e gerar uma matriz aqui dentro da rose.com então se você quer algo que também seja online e que você quer mexer com um visual muito mais moderno e obviamente sem ter que pagar você pode usar rose.com é uma ferramenta extremamente interessante ela é mega nova no mercado antigamente se chamava dash dash e hoje se chama rose.com mas tem muita coisa interessante aqui você pode usar todos os tipos de funções para fazer todos os tipos de análise só que tem algumas coisas legais aqui na rose.com primeiramente template essa aba de template é que você tem uma porrada de coisa interessante que você consegue ter modelos prontos então seja para análise de facebook e inclusive o mais interessante que é o que eles mais divulgam que é você conseguir usar inteligência artificial aqui dentro então coisas como por exemplo a open AI você consegue vincular na rose.com e usar outra coisa muito interessante é que como ele funciona como se fosse um look at studio um power bi ele tem diversas integrações então não só com o próprio chat GPT da open AI mas com o Google Sheets você pode usar Google Analytics Notion você pode analisar inclusive o seu próprio canal no YouTube caso você tenha pegar insights aqui do Instagram Salesforce para quem trabalha com esse tipo de sistema open source dentro aí da sua empresa ou se você faz algum uso próprio com essa ferramenta em diversas outras tem um tempo inclusive que abria rose.com mas não é muito assim e eu já vi que tem bastante coisa nova aqui dentro então tem muita informação que você consegue fazer por aqui e esses aqui são os principais o Google Ads e o Facebook Ads então tudo que você faz no Look at Studio ou no Power BI você consegue fazer muita coisa também dentro do rose.com usando a mesma base de dados e gratuitamente de uma forma bem didática e interativa se quiser ver uma aula sobre rose.com eu vou deixar o cardzinho mas também vai ter o link na descrição e para finalizar a gente vai falar aqui sobre uma das ferramentas mais completas quando a gente fala do Office num todo e neste caso é o WPS Office mais especificamente o WPS Sheets isso porque eles tem opções aqui como Word PowerPoint entre outros e apesar dele ter um plano premium você consegue fazer quase tudo no gratuito e ele não te joga anúncios e nem sequer limita o uso então quando a gente fala em ferramenta gratuita que é atualizada moderna e você consegue fazer muitas das coisas que você já faz no Excel com visual extremamente parecido o WPS Office que no nosso caso é o WPS Sheets você consegue mexer muito mais tranquilo do que as outras ferramentas principalmente pelas opções que ele te dá então aqui na minha tela a gente tem aqui o WPS Office e repara que aqui no canto esquerdo a gente tem as opções para escolher as ferramentas o WPS Docks que a gente consegue mexer algo como se fosse por exemplo o Word e ele é muito parecido e eu já mostro para vocês slides e também aqui a opção para planilhas no nosso caso eu vou colocar aqui uma nova planilha em branco e repara que quando ele abre ele é muito parecido com o Excel eu vou colocar um print logo abaixo dessa página inicial lá do Excel para você fazer uma comparação e ver que é realmente muito parecido então todas as opções de utilização que você tem no Excel você também tem no WPS Sheets eu colei aqui os dados de On Zone e a gente consegue trabalhar da mesma forma que a gente fez nas outras alternativas também então você consegue ele colocar um fundo você consegue mexer na estilização e você também consegue criar as mesmas funções mas aqui vai um adendo referente do WPS Sheets eu vou chamar aqui por exemplo a minha função CES repara que ele não tem mas ele tem como IFES então por mais que esteja assim em português ele vai seguir a mesma lógica do Google Sheets então algumas funções matriciais e funções que são relativamente recentes para o Microsoft Excel aqui você vai encontrar em inglês um exemplo disso aqui é a função filter e aí quando você dá um tab e isso é uma vantagem em cima do LibreOffice Calc você consegue também criar a função só que o WPS Office não se restringe somente a isso você consegue fazer uma exportação super tranquila para PDF então você consegue exportar isso aqui diretamente com o PDF e por mais que tenha como você fazer isso no Excel o próprio WPS Office tem a sua própria ferramenta de converter em PDF e o próprio leitor em PDF então você consegue fazer tudo dentro da plataforma deles só que tem algo muito mais legal repara que aqui ele funciona como se fosse um navegador então você consegue gerar novas tabs que seriam novas janelas e abrir coisas diferentes como por exemplo aqui um slides um sheets um word você consegue gerar um do zero tanto que se eu uso o comando ctrl w que fecha somente uma janela ele também fecha somente uma janela aqui então você consegue usar todas as integrações os WPS Office como se fosse um navegador então é muito interessante você experimentar um pouco dessa ferramenta que eu também vou deixar um card link na descrição para vocês darem uma olhada essas são para mim as quatro principais ferramentas que são alternativas ao Microsoft Excel e que eu particularmente gosto muito então eu vou deixar aqui nas telas finais caso seja do interesse de vocês eu vou deixar aqui o vídeo do WPS Office para você conhecer um pouco mais sobre essa ferramenta caso você não tenha instalado ou queira saber se realmente vale a pena a gente fez alguns testes de gráfico formatação condicional e também uma aula sobre a Rose.com onde a gente faz um overview dá uma olhada em como que funciona a ferramenta também testa as funções testamos também integrações e os botões que tem de lá e claro a gente pretende fazer uma playlist para cada um então se você der uma forcinha lá vai ser muito legal para a gente por hora é isso e eu vejo vocês na nossa próxima vídeo aula Tchau 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 Tchau